E aí, rapaziada, voltando aqui mais de um vídeo de Spider-Man Remastered, e a gente vai iniciar agora o episódio 2 da DLC, a cidade que nunca dorme, episódio 2 aqui, ó, guerras territoriais, territoriais, guerras territoriais, a gente já terminou, o assalto tá aqui em 86%, porque não tem mais nada pra fazer, né, obviamente, mas o que é que tem, o porquê que tá em 86%, porque tem, eu acho que é porque tem que pegar esse nível supremo, e tem as missõezinhas de tipo, ah, pequenos delitos, tá ligado, que sempre aparecem esses crimes ali, ó, podem ver que não tá, ó, esse aqui do Gromit tá completo, mas tipo, deixa eu ver se esse aqui, aqui ó, aqui tá 0 de 5, aqui 1 de 5, e eles não influenciam em nada pra história, tá ligado, é só mesmo pra diversãozinha mesmo, então, a gente já pode iniciar outra DLC sem perder nada, tipo, tipo, se a gente não pegasse colecionáveis, né, a DLC, no vídeo passado, por exemplo, tinha, a gente descobriu que o verdadeiro Black Cat tava vivo, então, bora iniciar a DLC 2, cidade que nunca dorme, guerras territoriais, Capitã Yuri Watanabe, relatório de situação, Felicia Hardy, a Black Cat, está desaparecida, talvez morta, ela se uniu ao Dom Hammerhead da Madia, pra chantagear os líderes das outras famílias, Hardy traiu Hammerhead, usando armas da Sable, ele retalhou, de forma agressiva, tanto Hardy quanto o material de chantagem sumiram com o ataque, agora Hammerhead quer sangue, chantagem não é mais opção, ele partiu para a guerra visando eliminar os outros dons da Madia à força, pra isso, ele continua se apoderando de armamento pesado deixado pela Sable, Confiscamos o máximo possível de equipamentos da Sable, mas talvez não seja o bastante, é uma guerra de gangues e Nova York ficou presa no meio, mas acho que a sorte sorriu pra nós, a Madia cercou o Hammerhead no antigo sanatório de Harlem, se distrairmos os homens dele, uma pequena equipe pode se infiltrar no prédio e prendê-lo vivo, só temos uma chance, precisa dar certo, Tá ficando feio lá embaixo, vamos quando quiser, entendido, vou distrair eles agora, tá todo mundo pronto? Spidey, dá uma olhada, boa, isso não é permitido, tenente, desculpa, capitã, foi o presente do meu filho, não é todo dia que se trabalha com o cara, né? Vou deixar passar, dessa vez, agora volta pra posição, sim, senhora, Vamos lá agora Vamos lá agora Alguém leu o capítulo de arte da guerra sobre explicação? Não? Ótimo É uma guerra civil da Madia, os homens do Hammerhead contra toda... Caraca, o adolescidor já começa freneticamente Não dá pra acreditar que o Hammerhead tá usando um sanatório em ruínas como o Paz, não, peraí, dá pra acreditar sim, preciso manter o foco dos caras em mim, enquanto a Yuri e a equipe dela entram e pegam o Hammerhead vai levar com o Manda vai levar uma porrada é melhor, ating logo com vocês é melhor ver se logo com vocês todos os gols deviam ter um nome de animal nem de pensar não tem ele no chão que tal, éolce, é um animal majestoso ou então, a raia, pra ficar mais aquático só tão lançando umas idéias Eu vou saber errado! Deve me dar um copo a diferença! Esqueçam os caras do Hammerhead! Peguem o Spider! Os caras do Hammerhead enfrentando o resto da mágia é tipo... Uma festa onde você odeia todo mundo! Tenho uma cruz dessa pra você! O que for que eles têm? Ele deu conta de canto! Que coisa que é essa? Nenhum lado tá ficando desfalcado, hein? Caraca! Yuri, tudo bem aí? Terminação do alvo confirmada! Afirmado! Avançando! Tem frente! Vamos! É, ela tá bem! Podem ficar aí se batendo! Só tô agilizando o processo! Mais capangas da mágia! Mais capangas do Hammerhead! Mais destruição de propriedade! Muitos! Aí! Eu aguento o dia todo, galera! Mas não tô muito a fim! O que é isso? Vou esmagar você feito um inseto! Já chega de trocadilho com inseto! Ih, olha lá, inimigo novo. Inimigo novo, entre aspas. Assemble sabe que pegaram isso emprestado? Vou só trocar de skin aqui, porque eu acho que essa skin aqui da Spider-Gwen não é muita courage, tá ligado? Vamos com a Spider de traje de HQ. Aqui. Vou te ensinar a ter respeito. Ele fica pulando por aí. Ah, não! O chefe quer ele em volta. Sabe, eu conheço um cara com um escudo bem mais legal. Tá ligado para cima, seu burro! Derrono ele! Merda de brincadeira! Isso foi tão difícil quanto eu pensava. Tenho que falar com a Yuri. Tchau, tchau. Hum, será que é aqui mesmo? Hum. Ah, legal. Nada bizarro. Nem é mal-assombrado. Eu sei que ele pode se cuidar, mas tem algo errado lá. Tem-lhes contra ela. Tomara que não tenha fantasmas no banheiro. Não tô bom pra isso hoje. Um aqui já foi de Elon Musk. As pichas são que não dá pra entender o que tá escrito. É claro que nem todo sanatório velho é assombrado por fantasmas das pessoas que sofreram neles, mas... Esse aqui com certeza é. Oi Yuri, tá me ouvindo? Bom, eu tinha que tentar. Eu achei que ele fosse interrogar. Aqui. E nada da Yuri. Estilo Batman. Eles estavam apostando os distritos. Quem vai controlar o quê quando o resto da Madia sumir? Boa sorte aí. Os novaiorquinos adoram receber ordens. Yuri! Isso não é nada bom. Tenho que achar ela rápido. Eu preciso de um atalho. Tanto faz. Tem policiais em todo canto. E o Spider tá aqui também. Vamos acabar com eles. Vamos acabar com todos. Sabe o que tem na sala? Você acha que eu tô a fim de morrer? Como assim? A gente protege a sala. Eu vou tirar esse cara do caminho do pessoal. E eu tô saindo ali na frente, velho. Estão protegendo o que tem na sala. Posso achar a Yuri. Nossa. Pois é. Agora para de ficar perguntando o que tem lá. Beleza, saquei. A gente vem aqui é mais de jogo, né? Tem que ser em silêncio. Vamos ver aqui. Puts. Então nada. Só tem ele aqui, né? Então tá de boa se eu descer aqui. Dar o... O de americanas aí. E agora o resto. Se eu tacar esse aqui na barriga daquele cara ali, ele pega de frente com o outro. Assim ó. Boa. É que eu tenho que tacar nas costas de um. E já tacar o Y no outro. Deixa eu ver. Deixa ele chegar mais perto lá. Quase lá. Quase lá. Quase lá. Não caa hein. Caralho. Foi o de Elon Musk mesmo. Morreu de... Dormiu de olho aberto. Capangas. Ah não. Aqui era pra sair, né? Se a gente tivesse... Se a gente tivesse saído pelo bagulhinho ali. Eu duto já. Eu duto já. Tecnologia da Sable. Tecnologia da Sable. Ah tá, é aqui. Mas... O que é o resto? E como o Hammerhead conseguiu isso? Ué. Se a Sable... Se a Sable era... Eram mercenários, né? Então... Eles devem ter vendido, né? Quando eles... Pararam as operações em... Nova York. Quanto equipamento de vídeo. Acho que a Screwball não ia curtir isso aqui. Essa é nova. Isso é profissional demais pra ser do Hammerhead. O que é isso? É uma cápsula? Expandable platform. Ué. Será que você ativa aquelas cápsulas do Capitão América? Câmeras. A Yuri deve aparecer em alguma delas. Eu tenho que entrar lá. Será que o cara tá criando um super soldado? É, aqui não dá mais pra ir. Reaproveitaram o sistema de segurança antigo. Vai, Yuri. Acontece... Que eu sou um cavalheiro. Você bateu? Pode entrar direto. Não. Mas vocês tinham que se infiltrar. Esse é o problema da polícia atual. Não tem respeito. Não tem respeito. Covarde! Claro. Antigamente... Ganhamos seu respeito. Vocês batiam? A gente revitava. Mostrava seu lugar. Ensinava a ter medo. Não tem respeito. Mas agora... Agora acham que uma prisinha derruba a gente? Hora de trazer o medo de volta. Hora de trazer o medo de volta. Solta a arma! Mãos atrás da cabeça! Acho que não. Capitã... Desculpa. Vai! Agora! Agora sim. Olha o medo aí. Vai, Capitã. Vai! Agora! Ai! Yuri! Você onde? Eu não sei você! Caraca... Putz... Caraca, essa DLC já começou bem melhor que a DLC anterior. Yuri, tá tudo bem mesmo? Sim, só preciso dar uma respirada. Deixa eu cuidar disso. Vou achar o Hammerhead e descobrir o que ele tá planejando. Tem que se recuperar. Isso seria... Bom... Preciso ligar pras famílias do meu pessoal. Informar o que aconteceu. Mas não me deixe de fora. Se descobrir algo, eu quero saber. Eu juro. A gente vai pegar esse cara, Yuri. Não. Não vamos só pegar. Vamos acabar com a raça dele. O Hammerhead levou pro lado pessoal hoje. Não posso deixar ele solto por aí. Houve rumores que os homens dele estão no bar sem nome. Não tem lugar melhor pra começar a procurar. E é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo aqui de Spider-Man. A gente continua no próximo episódio. Como eu falei, velho. Essa DLC começou bem melhor. Bem mais pesada. Bem mais... Com cena de ação, né? Do que a DLC anterior. Então, provavelmente... Tá prometendo mais, né? Já começou com... Cena de ação e cena de... Um dia mais uma valiosa obra de arquitetura de Nova York. Destruída por ninguém menos que o Spider-Man, nosso grande herói. O sanatório de Harlem estava nas melhores condições? Não! Os médicos de lá já cometeram atrocidades horríveis contra os pacientes? Talvez. E isso significa que podemos deixar esses justiceiros de fantasia destruírem sem mais nem menos uma parte da nossa história? Eu acho que não. É o nosso dever. Não! Nossa responsabilidade é manter esses monumentos vergonhosos do passado. Pois essa é a América que eu chamo de lar. Como falei pra minha médica quando ela veio dizendo que eu preciso me acalmar. Não vou! E vou falar porque... Tenho certeza de que a polícia daria um jeito no que estava acontecendo no sanatório sem a força destrutiva das armas malucas do cabeça de teia. O que você acha, Nova York? E é isso aí, rapaziada. Encerrando aqui mais um episódio do Spider-Man. Putz, essa DLC 2 começou bem melhor que a DLC passada, né? Continuou bem melhor a história. E, tipo, já começou a acontecer uma cena de ação, né? A cena chocante do policial lá sendo morto e tal. Acho que... Ele tinha cara que ia morrer, né? Ele falou tipo... Mas, nossa, muito da hora. Bem melhor que a DLC anterior. E é isso aí. A gente continua no próximo vídeo. Valeu! É nóis! Tchau!